Vamos começar falando do teatro, porque o grupo teatral Companhia dos Pés aqui de Rio Preto estreia um curta-metragem inspirado no seu espetáculo mais popular e em cartaz há mais de 10 anos, que é o Expresso Caracol. A peça, para quem ainda não conhece, conta a história do Leminski e da Dimitréia, que vivem numa casa em forma de caracol. Mais para falar sobre o curta e também sobre essa peça, 10 anos ininterrupto, que não é fácil. Recebo aqui o ator Daniel Neves, que interpreta o Leminski, na verdade, e o diretor de fotografia da produção desse curta, o Leandro Marcondeli, veterano nas produções audiovisuais de Rio Preto. Agradeço demais a presença de vocês. Vou começar com o Daniel, que é o ator da peça e do curta, para falar um pouquinho dessa produção e também da peça. Queria até que você começasse explicando, para quem não conhece, o que é o Expresso Caracol. Daniel, obrigado. Obrigado, é uma honra estar aqui no seu programa, falar com a sua audiência tão qualificada. Expresso Caracol é um espetáculo, como você já disse, que está no repertório da Companhia dos Pés há mais de 10 anos. Na verdade, são 12 anos que o espetáculo está aí na ativa. 300 mil pessoas já assistiram o espetáculo. E é uma espécie de homenagem. Para celebrar a trajetória desse espetáculo, que trouxe tanta alegria para a Companhia e para nós integrantes, a gente resolveu fazer esse curta-metragem, transformar o espetáculo em cinema. Chama-se A Casa Caracol, que é uma continuidade do espetáculo. Na verdade, ele antecede a história do espetáculo. Sabe como tudo começou? Então... Tipo o spin-off de uma série. Perfeito. Então, ele vai contar detalhes que não estão ditos no espetáculo. A Companhia dos Pés tem como marca sempre buscar inovação, aprimoramento técnico. Para isso, a gente acredita que a gente tem que experimentar novas ferramentas. Por isso, o convite é o Marcondeli. Porque a gente queria realmente um craque no time para ajudar com que o trabalho fosse bem profissional, com qualidade. A gente acredita que conseguiu levar para o audiovisual, para a tela, o mesmo lúdico, que é uma característica dos trabalhos de palco da Companhia. A Casa Caracol tem uma motivação social pela diretora e roteirista, Angélica Zignani, que, percebendo esse envolvimento cada vez mais crescente do público infantil com as telas... Então, a ideia era pegar um trabalho que começasse na tela, mas convidasse o público para uma arte presencial, que é o teatro. Um atrativo. Que é a dança, que é o circo. Então, na verdade, apesar de ser um trabalho que está lá na telona, ele é um convite para se aproximar do teatro. Por conta da pandemia, muitas crianças mal conhecem esse tipo de manifestação cultural presencial, que realmente, ao vivo, nada supera o ao vivo, né? Sem dúvida. Eu queria que você falasse um pouco, sem dar spoiler, mas da peça. Qual é o enredo? Do que se trata a peça O Expresso Caracol? O Expresso Caracol conta a história de Lesminski e Dmitreya Petronova, uma bailarina e um palhaço que tentam vencer na vida, tentam sublimar sua profissão, conseguir sucesso no que ele se propõe a fazer. Até então, eles sempre tiveram muitos fracassos, e um dia eles encontram um caracol gigante, que é justamente um atrativo interessantíssimo de espetáculo. É um cenário composto e criado pelo Késar Jamal Conteiro, que é um caracol gigante, onde de lá saem muitas surpresas. O caracol, a ideia do caracol, quando a Angélica compôs e escreveu o texto, é que o caracol é um ser que anda com a casa nas costas. E o artista Mambembe, o artista de rua, ele é um pouco isso, né? Como um circo que carrega a casa, o espetáculo, nas costas. Então, é uma comédia, mas que tem circo, tem teatro, tem dança. É um espetáculo para todas as idades. Bacana. Vamos ouvir o Marcondelli, só para registrar aqui, a estreia do curta Casa Caracol, da Companhia dos Pés, vai ser neste domingo, dia 16 de abril, às 16 de abril, às 4 horas da tarde, lá no Sesc. Entrada gratuita. Então, quem estiver assistindo aí, quiser aparecer lá, enfim, vão ser todos bem recebidos. Marcondelli, como é que foi adaptar para o audiovisual uma peça de teatro? Como é que você desenvolveu isso e recebeu um roteiro pronto? Você que bolou a fotografia, como é que foi esse trabalho? Cara, foi muito legal. Primeiro, eu queria agradecer estar aqui. Cara, eu acho muito legal essa questão de a gente sair um pouco dessa rotina que está acontecendo tudo aí, né, cara? Ataques à escola e tal, e a gente falar um pouco sobre arte, né? Sobre ainda uma arte voltada para a criança, né, cara? Então, assim, isso aí foi um dos primeiros pontos, saca? Que eu... da conversa minha e a Angélica. Outra coisa, cara, para começar isso aí, para adaptar para o teatro, a Angélica chegou com a proposta e me contou sobre a peça. Não tinha assistido ainda, né, a peça teatral. Você estava falando que você produziu o filme primeiro, depois que você assistiu a... Depois que eu assisti. Até para não influenciar ou por que não? Exato, exato. Porque, assim, aí eu teria uma... Já a primeira imagem do que seria o filme, ele ia ser materializado de uma forma, talvez, que me influenciasse na produção do filme. Um dos motivos, tá? Mas é... Outro motivo também, outro lance importante nessa adaptação é que quando a Angélica me chamou para conversar, eu disse a ela, ela disse o seguinte, cara, a gente tem que criar uma história do início, né? Ela tinha uma... Ela queria fazer essa série. Aí a gente acabou conversando junto e ela criando essa história, que é o começo de tudo, né? Porque ela falou, como eu consigo colocar esse filme, essa peça, para a gente fazer uma série, né? Falei, meu, começar do zero. Do zero, e ela começou do zero mesmo, né? É a história de como tudo começou. Isso que é legal. E, então, a gente criou um filme numa linguagem cinematográfica mesmo, sem pensar em teatro. No entanto, depois que a gente filmou tudo, eu fui assistir a peça, cara, ri muito, fazia tempo que eu não tinha tanta risada. Eu levei meu filho, ficou, assim, maravilhado com a história, curtiu mais ainda o Dani, aí a galera toda. É a molecada lá, interagindo, querendo bater no palhaço. Praticamente. Cara, o Daniel é um artista, assim, sensacional, cara. Porque, normalmente, quando você faz um filme com atores de teatro, que são profissionais do teatro e só viveram o teatro, é muito difícil, porque eles têm expressões muito grandes, né? Para mostrar para o último cara que está sentado lá na cadeira do teatro, tentar entender a expressão, né, cara? E televisão é uma coisa natural, é normal. Se estiver bebendo um copo d'água, você vai ter que beber um copo d'água, não tem muita encenação para isso, né, cara? Então, assim, a Angélica passou de uma forma para eles, a gente trabalhou nisso para eles se focarem mais na questão cinematográfica, na tela da câmera, né? Como tinha que ser feito os movimentos, que a gente só tem um espaço que é um quadradinho ali para você trabalhar as suas ações, né? E a gente acabou chegando num ponto muito bacana, cara, que desde o primeiro dia da gravação, a galera toda entendeu, tiraram um pouco, até a questão, na proposta, no começo do... no começo de todo o brainstorm, vamos falar assim, do filme, quando eu tive o primeiro contato com a equipe, a equipe pensava já a luz de uma maneira mais teatral, então, assim, eu tive que quebrar um monte de pontos, saca? Para eles entenderem que... A linguagem é diferente. É, teatro é uma coisa totalmente diferente de cinema ou televisão e tal, então, desde a luz até a interpretação, tudo, né, cara? Direcionamento do diretor, tudo é diferente. E o bacana nesse domingo no Sesc é que vai ter a estreia do Curta e na sequência vai ter a peça, né? Então, quem estiver lá vai poder já conferir as duas... as duas linguagens, as duas linguagens, né? Você acha que deu uma continuidade? Tem uma linearidade, né? Deu, tem uma linearidade. Assim, a gente pensou em duas situações. Essas situações é para trabalhar nesse projeto que a Angélica, né? Sempre a Angélica... Angélica, cara, ela é sensacional. Ela é sensacional. A gente tem umas fotos aí da Angélica e do Daniel. Pedi para o Israel pôr enquanto o Marcondelli fala. É, a Angélica, eu conheci ela, ela estava fazendo TCC dela da faculdade e eu tive a felicidade de rodar um Curta com ela. Isso faz muito tempo. Ali é filmagem, né? Dá uma olhada ali na câmera. Ali faz parte da filmagem do Curta. Essa bailarina linda é a Mariana e Cirilo. É a Mariana. Nossa, sensacional essa moça. Quem puder seguir ela no Instagram, ela tem um trabalho incrível. Agora, essa cena, ela tem uma peculiaridade, aquela cena anterior, que a gente fez em stop motion, né? Então, assim, eles tomaram um sol lascado nas costas, a Mariana e o Dani. Porque eles tinham que fazer um movimento, parar, a gente gravar. E fazer outro movimento, parava, a gente gravava. E passava uma cobrinha na frente. Aí, todo ano assim, assim. Tipo massinha mesmo. Tipo massinha. E eles tinham que ficar congelados. E ela, a bailarina, ela ficava em umas posições, assim, terríveis, né? Saiu com cães para o de lá. Quase, eu acho. Quanto tempo tem o Curta? 20 minutos. 20 minutos. Então, eu estava falando da questão da interação do teatro com o cinema, né? O que acontece? A gente tem duas possibilidades que a gente criou. A Angélica estava falando, ela é uma diretora sensacional, né, cara? A Mina, ela tem um pensamento rápido, massa. Ela é uma diretora nata, cara. Escritora, atriz, bailarina. A Angélica, eu estava até comentando com você nos bastidores, ela tem uma maneira de pensar, assim, que sai da casinha. Ela já pendurou atores a 10 metros de altura, já colocou atores numa plataforma gigante que rodava. Então, a Angélica sempre tenta sair do lugar comum. Eu trabalho com ela, mas, assim, eu também tenho um lado público meu, sabe, de admiração. Eu admiro. Essa ideia dela, por exemplo, de misturar o real com o virtual, já que o espetáculo vai acontecer na sala de cinema do Sesc, depois há uma continuação em tempo real na área de convivência. Na convivência. Então, quem sair do cinema vai se deparar com os personagens que eles viram na telona e com a continuação da história que eles acabaram de assistir. É muito louco, cara. E, assim, a proposta dela... É assim, eu já tenho 25 anos na área, cara. Então, assim, já fiz muito curta de galera que, tipo, ah, meu cara é bancário e quer fazer um curto e vai lá. Não tem um envolvimento massa. Então, o que aconteceu? Aí acaba sobrando tudo para quem assumiu a proposta e tem que fazer. Você tem que terminar. Aí acaba uma, duas, três pessoas junto com você lá numa produção que é muito difícil produzir, né, cara? Você viu quantas horas e como é cansativo. Eu acabei parando, cara, na região por causa disso, porque não tem grana, a galera não se envolve massa e tal. E a Angélica apareceu e falou, cara, eu quero rodar. Quando ela me ligou, eu falei, pô, com a Angélica eu faço. Eu até falei para ela. Falei, meu, estou aqui para conversar com você porque se fosse outra pessoa eu não faria por conta de envolvimento, cara. É difícil encontrar alguém envolvido na parada. E depois as propostas delas para cada cena eram complexas, todas. Não teve nenhuma fácil. Tipo assim, isso me envolveu mais ainda no filme. Eu falei, meu, seguinte, dá para fazer, só que você tem que ter uma galera que se envolve. Porque senão nós vamos começar isso aí e a gente vai trabalhar sozinho e não vai dar. O cinema não faz em dois. E a Angélica, cara, ela pegou, ela conduziu tudo isso. Ela vinha, quando ele disse, ela inventa coisas fora da casinha. As cenas delas todas, a gente criou, ela escreveu, a gente criou, só que no dia da produção, uns dias antes, ela dizia assim, cara, e se a gente fizer isso? Era uma loucura. Aí ela falou assim, um dia o Daniel vai ter que estar no lugar e ele vai ter que ficar pequenininho, o caracol gigante. Como que a gente filma isso? Falei, a gente filma, não sei como ainda, vamos conversar. Onde foram as filmagens? Foi aqui em Rio Preto, alguns bairros de Rio Preto e uma parte no Sesc, no Teatro Sesc. No próprio Sesc. Agradecer ao Sesc pela parceria, foi fundamental. É. O Sesc foi a barriga do caracol. Daniel, a peça, você falou 12 anos já. Eu não sou especialista em teatro, mas tem poucas peças aí no Brasil há 10 anos ininterruptamente se apresentando. A gente até conversava antes, eu lembro do Traíro e Coçar, 30 anos aí, mas parece que não... Saiu já de cartaz, o analista de Bagé também, 20, 25 anos. Eu não me lembro de outra peça há 10, 15 anos em cartaz. Isso para a gente é uma honra, é uma alegria, é realmente motivo de orgulho. Quando eu aceitei o papel, eu não imaginava essa longevidade. E o espetáculo em teatro, tem uma coisa interessante, que a idade dele não vai ser definida pela companhia. A gente cria um trabalho, no teatro isso é muito importante, e joga esse trabalho. É o público que vai dizer o quão esse espetáculo vai continuar ou não. Então, isso que nos traz muito orgulho em relação ao Caracol é que, durante esses 12 anos, mesmo que a gente quisesse não continuar, que não é o caso, a gente sempre recebeu convites. Então, a gente está sempre recebendo convites... Falou que se apresentou em todas as capitais. Em quase todas as capitais. Acho que tem dois estados que a gente ainda não apresentou nas capitais. A gente já viajou por muitos SESC, já fez muitos festivais de teatro. E é um espetáculo que... Ele não tem limite de público, ele não tem limite de espaço. É sempre em espaço aberto. Em espaço aberto, dentro do teatro, com luz, sem luz. Então, realmente, é um espetáculo que se adequa a qualquer espaço, qualquer lugar, cidade pequena, cidade grande, todo tipo de público. É muito legal, cara. Eu fui e agora eu assisto. Desculpa, Danilo. Imagina! Mas só para dar um exemplo dessa questão que você falou do espaço, eu achei muito legal, sabe? Porque eu assisti a peça, eu tive a felicidade de assistir em Talhados, né, cara? Talhados, né? Quem não sabe, é aqui perto de Rio Preto, é uma cidade, distrito, né? É um distrito de Rio Preto. E na Praça de Talhado, tem um coretozinho. Um coreto. E o que eu achei bacana, a produção não teve edital, porque hoje você só vê coisas sendo produzidas com o Proac, com o Nelson Seixas, vocês que bancaram. Essa é uma característica da Companhia dos Pés. Tanto que o próprio Expresso Caracol, quando ele surgiu, também não foi nenhum edital, não foi dinheiro público. A Companhia dos Pés mesmo resolveu bancar e produzir. Vive pelos próprios pés, né? É, pelos próprios pés, mãos e coração, como a gente costuma falar. A Companhia também faz trabalhos com editais, mas ela entende que a gente não pode, o artista não pode simplesmente viver só de dinheiro público. A gente tem que contribuir para a sociedade, para a economia, né? Gerar riquezas também para o Estado. O dinheiro público é um fomento, né? Sim. Para alavancar... Você é ator de carreira, você tem outra profissão? Sim, não, eu sempre trabalhei a minha vida inteira com teatro. Vivo de teatro, né? E agora eu estou migrando, assim, de últimos anos, para o audiovisual. Que bacana. Os dois trabalhos, assim. É um ótimo ator, cara. De verdade. Apresentou uma outra peça que eu vou assistir ainda. Aliás, posso fazer um convite agora? No dia 18 de abril, no Paulo Moura, eu estarei apresentando o espetáculo teatral Angústia, da obra do Graciliano Ramos. Sessão às 20h e às 10h, agora na próxima terça-feira. Quem quiser assistir, vai ser uma honra recebê-los lá. E agora, voltando um pouco naquela questão que o Alexandre perguntou sobre como a gente fez isso sem grana, né? A ideia, a proposta inicial da Angélica, a gente conversou, falou, pô, vamos começar, a gente precisa pegar grana, como é que faz e tal. Eu falei, meu, no interior, você tem que ter a boa ideia e mandar ver, e fazer, sabe? Então, vamos fazer. Vamos aí. Ah, e grana? Falei, meu, vamos embora. Vamos embora. Você usou técnica de cinema, de documentário, de comercial de cinema? Sim, de cinema. Inclusive, foi usada uma câmera de cinema, uma Canon da série cinema, ela já é feita para isso mesmo, para gravar, para te dar textura cinematográfica. Se você precisar passar em arquivos que são exigidos por cinema, qualquer tipo de cinema, projetor, né? Projetor, aqueles projetores novos, arquivo DCP, eu acho que chama. E ele, tudo é compatível, então foi feito para cinema mesmo. E tem duas propostas, né? A gente vai dar um final para esse filme, que é uma proposta também de ser só o filme e enviar ele para festivais também. Que bacana. Bom, gente, não, pode falar. Só para concluir, a ideia desse projeto, desde o início, da Angélica, é da continuidade. É o que eu ia falar. Transformar... É numa série, né? transformar numa série. Então, a gente está buscando caminhos, parceiros, já produzindo material para conseguir veicular essa série em algum veículo de comunicação em massa para o público infantil. Então, esse aqui é o pontapé inicial. É, e também, a gente fez, na verdade, também um portfólio, né? Vamos dizer assim. Sim. Para falar assim, olha, é um piloto, olha como vai ser, né? E buscar patrocínio para pessoas que que veem, né? A história é para um público, pô, para criança. Fiquei muito feliz, cara. Fiz um filme para o meu filho. né? A Angélica fez para o filho dela. A gente colocou eles no set para participar da produção. Então, é muito massa. Foi prazeroso. É, a galera que assistiu... Não, não. A galera que assistiu vai gostar muito, de verdade, porque é uma interação da apresentação deles com o filme. É muito, muito legal. É diferenciado mesmo. Bacana. Bom, quero deixar até o convite para o Daniel, a TV Câmara está à disposição, depois da estreia, depois do circuito e tal, não sei se vocês vão tentar monetizar, mas se quiser, espaço aqui na TV Câmara para exibir o Curta, está à disposição. É uma honra. Nossa, muito legal. A gente vai usufruir desse espaço, esse belo espaço. Que bacana. Legal, gente. Então, o Daniel Neves, o ator da peça Expresso Caracol e do Curta A Casa Caracol. É só você e a Angélica na peça? Alguém tem mais atores? No espetáculo, atuando, eu e a Mariana Cirilo. A Angélica é a diretora e a roteirista. Ok. Uma bailarina e um palhaço. E o Kessler é o Caracol. Fica dentro do Caracol. O Caracol, a gente pergunta o que move o Caracol. A gente brinca que é um motor a um cavalo. O cavalo é o Kessler. Você quer passar a ficha técnica, Daniel? Porque tem o Leandro Marcondé. Leandro Marcondé, de diretor de fotografia. Passa o resto aí pra gente. No roteiro e direção, Angélica Zignani. Cenários, Kessler, Jamal, Contieiro. Iluminação, Fuad e Jamal Neto. Em cena, Daniel Neves e Mariana Cirilo. E música do... Bom, do Lee é na trilha sonora do filme, né? É, trilha sonora, o Lee. Sensacional. Outro craque também, assim. Sem dúvida. Que abrilhantou demais o trabalho. Bacana, gente. Quero agradecer a vocês. Quer falar mais alguma coisa? Pra cerrar, concluir? Alguma coisa que passou? Cara, eu só quero agradecer o espaço, porque é difícil a gente falar um pouco sobre cultura em Rio Preto, né, cara? E... Legal, Alexandre. Eu agradeço mesmo de a gente estar aqui falando um pouco da estreia desse filme. E que a criançada vá no Sesc. Agora, sábado, né? Dia 16, às 16 horas, vai ser gratuito, né? É... Eu não sei se tem que pegar o ingresso antes, você sabe, Dani? Acho que tem que retirar o ingresso. É gratuito, mas é. É gratuito, mas limitado. Isso. E vai ter essa interação entre a tela e o teatro. Porque, na verdade, é um trabalho audiovisual que convida a criança para outras manifestações artísticas presenciais. No caso, o teatro, a dança e o circo. Imagina que bacana para a criança. Está lá no cinema, sai e aí já... Se depara com um personagem que acabou de ver na telona. Então, a ideia é essa. Realmente reuniu o real e o virtual. É. Se tiver alguém querendo ajudar, patrocinar, com leis incentivos, né? Tem várias leis aí que a gente pode abrir um caminho para uma empresa grande estar ajudando a gente ou qualquer tipo. Quem quiser, né? Está aí. A gente agradece. Valeu. Legal, gente. Está aí, então. O Daniel Neves, que é o ator da Companhia dos Pés. O Leandro Marcondeli, que produziu, diretor de fotografia do Curta Casa de Caracol, que estreia... A Casa Caracol, estreia nesse domingo, 16 de abril, no Sesc, às 4 horas da tarde. Se você estiver vendo esse programa depois, porque a gente reprisa tal, procura aí nas sessões, nos sites de cultura, nos jornais tal, onde você pode acompanhar tanto a peça quanto o Curta. Legal, gente. Obrigado.